Olá, meu nome é Silvia Scalha, sou arquiteta urbanista e também mestranda na Unicamp, trabalho com madeira há 27 anos e só em 2013 me tornei associada do IbraMain e eu estou aqui hoje para parabenizar o Instituto por 36 anos de história, dizer que o papel do Instituto é fundamental no setor madeireiro brasileiro, nos atualizando sempre sobre o mercado internacional e nacional, eu por diversas vezes tive apoio da equipe nas minhas pesquisas e também em alguns projetos que eu desenvolvi, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse Instituto como associada e parabéns pelo trabalho. No dia 22 de julho de 2019 o IbraMain completa 36 anos de fundação, são 36 anos de trajetória nos quais foi consolidada a missão do IbraMain de proporcionar um fórum de reunião dos profissionais que tem como ponto comum a defesa do uso responsável da madeira e que valorizam a propagação das boas técnicas de construção com madeira. Parabenizamos ao IbraMain, aos seus associados e as diretorias que estiveram à frente do enorme desafio de trazer nossa associação triunfante até os dias de hoje. Nós, da nova diretoria do IbraMain, reconhecemos a dedicação dos que passaram por esta função e esperamos colaborar para que exista uma divulgação ainda mais ampla do uso adequado da madeira nos vários tipos de aplicação do material. Parabéns e vida longa ao IbraMain.